Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer os personagens mais chatos da turma da Mônica. Já deixe o seu like. Número 10, Cúmulos. Número 9, Bloguinho. Em oitavo lugar, Marina. Número 7, Primo Zeca. Número 6, Tuga. Número 5, Titi. Em quarto lugar, Tina. E agora vamos para o nosso top 3 personagens mais chatos. Quem será, pessoal? Em terceiro lugar, Carmen da Esquina. Segundo lugar, Carminha Fru Fru. E nosso primeiro lugar vai para... Penha. E aí, pessoal, vocês concordam com essa lista? Deixe aí nos comentários qual personagem da turma da Mônica você acha mais chato. E até o próximo vídeo.